E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá eu tô, chegou um tigalho E aí 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 eu tô de pau de gás, você fez? Eu tô fazendo errado. E o bico eu queria ser então. Eu tô bem puro. Viu? Viu? O outro. Fazer a defesa de pulo ainda assim. O que eu faço aqui? Olha o petróleo. Por cima. Pode fazer isso o que? É, é. Vocês tiveram o privilégio de segurar a mão do seu que fez? Não, não é. É um duelo, agora é esse. Caiu todos os sapatos. Tem que fazer o outro. Certo? Tem que mexer pra frente. Tem que mexer. Tem que mexer. No mesmo ponto de gai, a perna não tá afastada. A perna não tá afastada. A perna não tá afastada. Certo? Certo? Caiu todos os sapatos e os ponhados. Saiu. Saiu. Já viram? Os dois estão do lado. Ao contrário aqui. Agora você aperta a frente. Certo? Os dois estão do lado. Certo? Os dois agora passam pela bola. Certo? Certo, pessoal? Os dois. Os dois. Certo? Suiri come goshi, harai goshi. Suiri. Fiz o quadril 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 Obrigado.